Eu te dei uma rosa Encontrei no caminho Não sei se estava no ar Ou se tinha algum espinho Se uma gota de ovalho Olhar o seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é rosa que me dá calor Você é um sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse lunar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz Feito o sol pra nós dois Ai, amor Eu te dou minhas mãos Meu pranto sofrido Um beijo mais profundo Que se afoga no gemido Eu te dou um outono Um dia entre abril e junho Um raio de ilusão Um coração no escuro Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é um sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse lunar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz Feito o sol pra nós dois Ai, amor Um, ai, amor Um, ai, amor Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida, devolva meu ar Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios Que as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida, devolva meu ar Sem teu carinho Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Os dias quentes são tão frios Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Perdoa se sou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua expressão Olha só você Depois de me perder Veja só você Veja só você Que pena Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você Hoje é você Que está sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais Que pena 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 O mel do seu beijo Em um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu portador do seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Meu coração bateu ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu no infuno nessa emoção Primeira vez O amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Onde é que o amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Onde é que o amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim A noite cai O frio desce Mas aqui dentro predomina Esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai A chuva traz O medo e a aflição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma o meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade, um ar que mera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera Outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal O outono é sempre igual O outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal Abandonado por você Abandonado por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde, uma paixão No fim da tarde, uma paixão No fim da noite, uma ilusão No fim da noite, uma paixão No fim da noite, uma paixão No fim da noite, uma paixão E chorando por você Mas você não vem Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Apaixonado por você Sem outro porto ou outro cais Sobreviver dos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar Ainda te espero Todo dia Eu vejo o vento te levar Eu vejo o vento te levar Eu vejo o vento te levar Mas você não vem Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Abandonado por você Abandonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Sem outro porto ou outro cais Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar Ainda te espero Todo dia Ainda te espero Não pude te esquecer Não pude esquecer Um só instante Lembrei assim De todos os momentos Que te fiz sofrer Duvidei do seu amor A cada dia E ser dono do seu pensamento Ilusão Veja hoje o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Mas e sempre esquece Mas e sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender Nossa paixão Meu coração Está pedindo amor E é só você Que pode me entregar Qualquer dia Qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Não tenha medo De voltar pra mim É tão bonito A gente perdoar Eu te amo De verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração No seu coração A mesma saudade Fez você lembrar Quando a gente ama Enlouquece Mas e sempre esquece De dizer Então vem amor Vamos acender Nossa paixão Meu coração Está pedindo amor É só você Que pode me entregar Qualquer dia Qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Não tenha medo De voltar Pra mim É tão bonito A gente perdoar Eu te amo De verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor Mais uma noite Solidão Solidão Há um tempo E vai saindo De repente Eu tô sentindo Que você vai se dar mal Solidão Meu amor Está voltando Daqui a pouco Está chegando Me abraçando Todo meu 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 A solidão É nada Você vem Na hora errada E eu não te quero Aqui Que solidão Que nada Eu preciso é ser amado Eu preciso é ser feliz Solidão Solidão Ela disse Que me ama Se amarrou Se amarrou Na minha cama Me levou Até o céu 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 A solidão É nada Você vem Na hora errada E eu não te quero E eu não te quero Que solidão Que nada Eu preciso é ser amado Eu preciso é ser feliz A solidão A solidão É nada Você vem na hora errada E eu não te quero Aqui Que solidão Que nada Eu preciso é ser amado Eu preciso é ser feliz Diga logo de uma vez O que você quer de mim Não me torture mais Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer Que pense em mim demais Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone Pega o telefone então E chama E quando eu digo alô Falar de amor Às vezes chora E mexe com meu coração Me faz pensar Que ainda me ama E alimenta Essa ilusão E acaba Nas semanas Que você me esquece Quando eu penso Que esqueci O telefone Entra rasgando A madrugada Enlouquece O coração Disparra A mesma história Eu vejo acontecer E a todo lado Eu digo alô Que é você Música Música E quando eu digo alô, falar de amor às vezes chora e mexe com meu coração E faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão E acaba aí nas semanas que você me esquece Quando eu penso que eu esqueci O telefone entra rasgando, a madrugada enlouquecer O coração dispara, a mesma história eu vejo acontecer E a todo lado eu digo alô, que é você Música Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir Não vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nossos medos Abraçados corpo ao meu coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar O sol não pode morrer Meu amor por você Por você E matamos nossos medos Abraçados corpo ao meu coração E o sol nasceu mais cedo E o sol nasceu mais cedo Eu não vou te perder Eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você Por você Meu medo Meu medo Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você Se você sempre faz de mim O que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei Quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais Mas eu desfaço Meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que meu silêncio Vale mais E desse jeito Eu vou trazer Você pra mim E como prêmio Eu recebo Teu abraço Subornado Subornado O meu desejo Tão antigo E fecho os olhos Para todos Os teus passos Me enganando Só assim Somos Amigos Por quantas vezes Me dá raiva de querer Em concordar Em concordar Com tudo Que você Me faz Já fiz de tudo Pra tentar Te esquecer Falta coragem Falta coragem Pra dizer Só o amor Só o amor Que por encanto Aconteceu É só assim É só assim Que eu perdoo Os teus deslizes E é assim O nosso jeito De viver Em outros braços Em outros braços Tu resolve Tuas crises Em outras bocas Não consigo Te esquecer Lá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí